A única maneira das pessoas ascenderem socialmente, dos brasileiros terem uma vida melhor, é a economia melhorando. E a gente conseguiu conquistar isso com o governo Bolsonaro. Saímos aí, apesar do PIB baixo, a gente viu que o PIB do setor privado tem melhorado bastante. E fazendo um comparativo, tu acha que a gente está melhor hoje no governo Bolsonaro ou nós estávamos no governo Dilma e Temer? Tu acha que a gente está melhor economicamente hoje ou no passado? Não, acho que hoje, com certeza, no governo Bolsonaro, em relação ao governo Dilma, nós estamos melhores. Mas no mesmo patamar do que no governo Temer. Eu não vi, economicamente, em termos macro, uma mudança de política pública. Mesmo porque o Bolsonaro seguiu o roteiro da equipe econômica do Temer depois. Na infraestrutura, em que o Tarcísio tinha elaborado o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, já no governo Temer. E aí, o Tarcísio, no governo Temer, ele era auxiliar do Padilha. E no governo Bolsonaro, ele passou a ser o próprio ministro. E, em termos de agenda econômica, o próximo passo da agenda do Meirelles era a reforma do Marcelo Caetano, a reforma previdenciária. E depois o Bolsonaro tocou com uma proposta muito mais ousada e muito mais liberal, incluindo o ponto de capitalização, que, infelizmente, a gente perdeu. Foi um dos principais pontos, para mim, e até mesmo para o Paulo Guedes ter perdido a capitalização, que era uma mudança estrutural mesmo no sistema de previdência. Mas, sem dúvida, em relação ao governo Dilma, foi um salto gigantesco. Se quer, você pode começar a comparar. Tu acha que eu ia votar o Alckmin, que eu achava um cara muito mais centrado, mas ele não conseguiu se comunicar de forma a se livrar de todos os carimbos que colocaram nele, merenda e tudo mais? Na verdade, acho que hoje, olhando para trás, acho que a melhor alternativa era o Meirelles. Mas, tu acha que algum outro político teria capacidade de ter ministros de qualidade, como Moro, Guedes, Tarcísio, Mandetta e afins? Então, acho que algum outro presidente teria capacidade de nos trazer uma qualidade de ministros desse nível, porque tudo no Brasil é politizado e a gente vive numa praga política. Eu até vou te perguntar isso aqui, tenho uma pergunta referente a isso. Eu tenho a impressão, eu acho que tu deve ter essa impressão também, que os políticos se preocupam muito mais com eles mesmos do que realmente com o Brasil e com a população. Então, acho que a gente teria com outro presidente um time de ministros tão bom quanto nós temos hoje com o presidente Bolsonaro? Acho que o primeiro ponto é que um dos maiores avanços do governo Bolsonaro em relação aos governos petistas foi o fim da corrupção institucionalizada. Então, a gente não tem ali as 12 vice-presidentes da Caixa, três para o PP, três para o MDB e três para o PT, basicamente, para desviar a propina. Acho que isso é um ponto importante. E é pouco ressaltado, inclusive, isso acho que é pouco ressaltado pelos próprios bolsonaristas. Acho que deveria ter um foco maior nessa ruptura da corrupção institucionalizada. Corrupção acabou? Não, não acabou. Você ainda tem auxiliares, etc. Você ainda tem esquemas, mas não é uma política pública, digamos assim. Não é um direcionamento do governo. Porém, eu acho que outros caras poderiam ter feito, sim, um ministério de excelência. Acho que você citou aí o Meirelles, acho que o Álvaro Dias, acho que o Almoedo poderiam ter feito um ministério. Acho que realmente quem teria mais compromissos políticos para arcar, se vencer essas eleições, seria o Alckmin, por causa do tamanho da coligação que ele fez. Acho que realmente ele estaria mais amarrado e com muito menos possibilidade de fazer uma nomeação técnica. Mas aqueles nos partidos menores, como o próprio Bolsonaro, o Álvaro, o Amoedo, o Henrique Meirelles, poderiam ter feito indicações mais técnicas. Acho que dava para ter feito sim. Você acha que a tensão entre o Onyx e o Mandetta distancia ainda mais o DEM do governo ou não? Eu acho que não, porque o Mandetta e o Onyx não foram indicações do partido. O Onyx especificamente foi indicado porque é um amigo pessoal do Bolsonaro e fez campanha para o Bolsonaro. É muito próximo do Bolsonaro e do Onyx, é um amigo pessoal mesmo. Mais do que uma indicação, um aliado, ele é um amigo do Bolsonaro, de ir no churrasco junto, de ir para a praia junto, pescar junto, etc. O Mandetta até que tem mais proximidade com a bancada, foi realmente uma indicação muito mais política do que a do Onyx, por exemplo. Mas ainda assim, não é como se fosse uma indicação como a gente tinha, mesmo no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, em que era uma bancada que se reunia e decidia quem era o ministro. Não, foi, apesar do respaldo, do apoio político do Mandetta e da Tereza Cristina, por exemplo, dentro da bancada do DEM e, no caso do Mandetta, dentro da bancada da Saúde, no caso da Tereza Cristina, da bancada ruralista, foi uma escolha que partiu muito mais do Bolsonaro do que da bancada partidária. Então, que não tem esse mesmo relacionamento. Mesmo porque hoje, mesmo o DEM sendo o segundo ou terceiro partido que mais vota com o governo, você ainda tem várias divergências ali em algumas votações. Então, eu não acho que vai mudar muito a relação, não. Acho que a maior parte... O DEM é basicamente um partido que é dividido por Estado, de acordo com qual Estado você é eleito, você tem muita liberdade para atuar na pauta federal. Então, não tem muito essa questão. Fechamento de questão, a gente fechou questão na reforma da Previdência. Foi a única vez que, realmente, todo deputado, concordando ou não, foi obrigado a votar alguma coisa. De resto, todas as votações foram liberadas.